Hámos-nos um glorioso dia. Entre as orações de São Francisco de Assis, estes termos a luta da vida. Uma lenda é a peça que temos agora e que contemos em duas situações. A primeira, ela não é normal. E a figura é chamada a sobra, ou seja, a sobra seria a força do seu rumo e aos meus pecadores. As orações de São Francisco de Assis é uma peça tão forte que emociona com aqueles pecadores. Para o ministro, o Senhor foi nosso, e com o desejo de Francisco de Assis, e com o desejo de Francisco de Assis é uma peça tão forte. Amém. 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 Amém.